e ele quer ler o oeste não é isso aqui já é outro e esse já vem a jesus a capô mas para onde e aí E aí E aí E aí E aí e você 43 rapaziada E aí e rapaz tá o negócio tá ficando é olha isso aqui E aí E aí E aí é meu amigo não é você e eu não sei o livro como é que é como que eu falo isso você não é tão lindo já pensou em parcelar o gol de para caixar a sua conta aqui você pode vem para o rei dos cois.com.br